Música Lembrei andando na rua Quando eu passava na surda Se aquela casa continua Sendo a que eu gosto Lembrei andando na rua Quando eu passava na surda Se aquela casa continua Sendo a que eu gosto Demais Ela me chama pra subir Não vou mentir Eu já cansei de fugir Mas cuidado com a saudade O apego que isso pega mal Eu li seu nome Lembrei de tudo A vida é um gancho E eu não sei se fui pescado ainda Pra saber Talvez eu faça parte daqui E repetir só seja mais uma fase De relembrar e ter que se partir E nem de longe eu vejo que Se sou mais não me vejo Se sou mais não me vejo mais Capaz de ter comigo aqui Alguém como você Alguém como você Demais Parar Acabei vindo aqui Lembrei andando na rua Quando eu passava na rua Sendo saudade Sendo saudade demais Sendo saudade demais 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 Saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais 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 Lembrei andando na rua Tchau 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 Tchau